Descaixamento da placa de vídeo da RTX 3060 Tchananai E aí galerosa, vamos descachar a RTX 3060 E vambora Esse 3060 é da Palit Vamos desfazer a lacração com cirurgia de precisão A faca de solda Já rasgamos, desvalorizou a caixa Vamos puxar desse lado Aqui é igual, mas também acho que não precisa não Então vamos puxar Bem a placa de vídeo, mas com uma mão só não dá Então já volto Tem que deslacar do outro lado também Senão não sai não Desfazendo Essa lacração, sai daí Agora sim Olha que supremo Meu Deus Vai cair de ponta cabeça Ah não, é fechado É um caixão Um caixão, cara Nossa Tchau, tchau Um velório como se fossem as flores Olha que incrível É HDMI HDCP Sai daí HDCP Tchananai Já basta Precisa ter bloqueio Mas aí nós usa o splitter supremo Para desfazer o HDCP Tchananai Isso é incrível Olha o Gustavo na mira aqui Mas tchananai Bem na marca da besta Então vamos abrir Nossa, olha só De cara já com o manual Uau E o manual para não se dar mal Que louco, cara Tudo isso aqui Era só para o manual Olha que louco Era só para o manual ter aqui Supremo demais, cara Tchau, tchau também E aqui está a placa suprema Olha que louco Certinho E aqui para Induzindo a pora mão Nossa, olha a placona E tem um respirador Para não morrer afogado Asfixiado Tchau, tchau H2OZP Nossa Tem um Naka aqui Cuidado, cara E o que mais tem? Mais nada Então é isso aí Perigolístico Desfazer esse lacre Que é amarelo Que é perigolístico Mexer com isso Eu falei, cara Que perigolístico Olha só Que feio, cara Já Lascou o lacre Eita E vamos puxar Vem a placa de vídeo Saia desse plástico Tchau, tchau Plástico E aqui está ela Olha Plástico aqui Negócio de colmeia, cara É puro mel É uma doçura Essa placa Hum, tem um cheiro bom É, troço podre Um parafuso Dois parafusos Três parafusos Não pode Parafuso aqui Dance Protegendo a indústria nacional Tchananai Bandeira do Brasil Muito louco aqui Esqueleto todo plástico Batucadas Tchananais Várias saídas de vídeo Da placa de vídeo E isso é o que você vai ver Quando põe na placa de vídeo Um pouco aqui E aqui Embaixo você não vê nada A não ser que o PC Seja nas alturas Como o meu Nossa, aí sim Que o jogo está da hora Para a placa de vídeo Não passar fome Aqui vai a alimentação Não sei fazer comidinhas E agora? Duas ventoinhas Supremas aqui Olha que louco Aqui parece que derreteu E afundou, cara Aqui é tudo de plástico Toda ela de plástico Plastical Uau Aqui é onde você Só vai ver agora Depois de um PC Nunca mais Vai estar escondido Supremo demais Ali está o chip Poderoso Nunca mais E aqui É um detalhe Plastical Incrível Olha só Enigmático, né? Design Supremo Nossa Olha que bonito Ainda bem que eu li o manual Olha só Aqui, cara É onde eu baixo O driver da placa de vídeo Imagine, cara Como que eu ia saber Onde baixar Obrigado, manual E valeu E tem também O Thundermaster Supremo demais Que é pra gerenciar A placa de vídeo Pra gerenciar os prásticos Que é só plástico Essa placa de vídeo Tchau, tchau Prasticalhada É isso aí, galera Esse foi o Descachumer Da RTX 3060 E tchau, tchau Randeira Prostica de vídeo Pra gerenciar E tchau E tchau E tchau E tchau